Tio, vamos brincar? Vamos! Eu quero brincar de médico, porque a gente tá falando de cuidar das crianças, então hoje eu vou ser a doutora Nina, viu tio? E eu vou ser então o doente? Você vai ser o paciente, é, mas você tem que ter paciência, viu tio? Você vai ver como vai ser muito legal, eu preciso te examinar, tá bom? Tá bom! Carsoberto, diga 33! 33! 33! Muito bem, muito bem! Carsoberto, diga 333! 333! Muito bom, muito bom! Carsoberto, diga a sua idade! 76! Nada bom, nada bom, é grave, viu? Que grave, nada, eu tô um garoto! É grave, é muito grave! Eu acho que você vai ter que tomar injeção! Eu? É! Mas injeção não dói? Não, dói muito! Você morde de injeção, Carsoberto! Ah, eu não gosto de tomar injeção, não! Não me engana, não! Eu não gosto! Vai ter que tomar! Tá bom, tá bom! Então tá, abaixa as calças! O que é abaixar as calças? Abaixa as calças! Ei, imagina se eu vou abaixar as calças aqui! Você tá maluca! É melhor mesmo pras crianças não ficarem traumatizadas, né? É melhor mesmo! Ah, eu vou abaixar as calças! Pode ser no braço mesmo, né? Pode! Mas é de mentirinha, volta por aqui, tá bom? Tá! Vamos lá! Ah! Nossa, chorou! bebezinho. Ai, que lindo. Eu vou ser o bebezinho. Você vai ser o meu nenê e eu trouxe aqui um babador pra você. Olha, que lindo que você ficou. Ó, César, quer que ela me arrumou? É o meu nenêzinho, tio. Ah, mas agora você tá com fome, nenê? Nenê, 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 nenê tá com fome. Ah lá, então agora você vai mamá, mamá, pode ir, vai na fé que tá. Mamá, nenê, tá gotoso? Tá gotoso, mamãe. Aff, eu não sabia que você sabia falar já, nenê. Ai, que lindo. Mas agora você precisa rotar, vai. Credo, nenê, que horror. Pra você ficar calminha, agora você vai ficar de chupeta. Não, 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 não. Cuidado pro nenê não fazer xixi na calça. Pra não fazer xixi na calça, né? Eu vou ficar de chupeta. Não, eu não quero mais brincar disso, tio. Ótimo, ótimo. Eu não quero mais brincar disso. Quer brincar de ir embora? Não, eu quero brincar de uma coisa maravilhosa, que eu sempre brinco com as minhas amigas. Eu quero brincar de salão de beleza, tio. Salão de beleza? É. Tá. Então a gente vai fazer de conta que a gente tá no salão de beleza, tá bom? Eu vou fazer as unhas, vou cortar o cabelo. Você vai ser a noiva. Você vai ser... É o dia da noiva. Espera. Espera. É o dia da noiva. Espera, você quer que eu seja mulher? É, menina. Eu já fui criança, já fui... Não é melhor ele ser menina? Não é melhor? Tem que ser mulher. Tá bom. Tá pra fazer mais coisa nas mulheres. Tá bom, então você é mulher. Então você vai ser mulherzinha, vai. Pra relembrar os tempos que você brincava carnaval, Carlos. Ah, tio. Faz de conta que é meu salão, você chegou. Olá. Olá, tudo bem? Tudo bem, dona Carlos. Olha, eu queria fazer uma chapinha. Ah, entendi. Queria fazer as unhas. Ah, as unhas. E fazer tudo. Quer fazer tudo? Que o resto eu não sei. Quer dar uma geral, né? Quer dar uma geral. Faz a barba também. Você quer ficar linda? Linda. Ah, então tá bom. Deixa eu ver. Primeiro você tem que ir lá. Quero ser uma Miss Brasil. Uma Miss Brasil? Então deixa eu avaliar você. Primeiro, você te vir no lugar de fazer cirurgia plástica pra esticar tudo. Aí depois você vem aqui e aí eu... Mas eu melhoro pra você, tá bom? Tá bom. Você vai ser a noiva. Você vai ficar com a coisa mais linda. Mas eu vou fazer o quê? Eu posso tirar seus óculos? Pode. Ah, muito bem. Você vai fechar os olhos porque eu vou fazer transformação. Ele vai... Ele não, né? Ela vai ficar linda, Carlos Alberto. Mas é tudo de mentirinha. Não, de mentirinha. É de mentirinha. É tudo invisível. É tudo invisível. Não é de mentirinha. É tudo de mentirinha, tá bom, garotada? É tudo de mentirinha, viu, gente? Eu não vou maquiar ele de verdade. É tudo de mentirinha. Vamos lá. Que lindo, Carlos Alberto. Como você tá linda. Olha o blush. Primeiro vou blush pra destacar... Parece até que é de verdade, mas é de mentirinha. É pra destacar as maçãs do rosto. Mas não é essa maçã de comer, viu, tio? Agora, você vai se preparar. Não abre os olhos. Não, eu tô de olho fechado. Os olhos fechados. Que é porque é de mentirinha, né? É de mentirinha, mas você vai ter uma surpresa maravilhosa que você vai ficar maravilhada. Fecha os olhos. Bonita. Bonita. Olha que coisa... Essa maquiagem é a última moda em Paris, mas é de mentirinha. É de mentirinha, claro. É de mentirinha. Você... Olha que linda. Parece até que é de verdade. Né, gente? Parece que tá de verdade. Né? Ele tá linda, não tá? Eu vou dar uma puxada assim, ó, porque tá na moda. Igual a Lady Gaga, ó. Agora eu vou pôr outra parte pra dar um dré-gradré. Avisa pro César que é de mentirinha. Tio César? É de mentirinha. É de mentirinha. Ela tá fazendo estilo Lady Gaga. É, você não tá vendo nada, né, tio? Não, não. Tem a Lady Gaga e ele vai ficar parecendo a Lady Gaga. A Lady Gaga. Essa foi boa. Fê me paga, ele falou, viu? Ó, agora eu queria que você fizesse um biquinho. Porque eu vou passar um batom de mentirinha. De mentirinha. Olha que bico lindo que o Carlos Aberta tem. Ai, que linda que você tá ficando. Olha, gente, não tá linda? Ah! Agora só falta uma coisa. Você tá linda. Você tá parecendo uma Miss Brasil. É? Aham. Agora falta uma coisa, que é o cabelo. Tá a cara da Gisele Bint. A brinche, a brinche. Olha, vamos fazer assim. Olha, você fez chapinha no seu cabelo. Tá super sedoso. Meia hora, quando é careca, você me mexe com o cabelo. Não, imagina. Você não é careca. Olha, vai ficar lindo. Olha, ele até pintou o cabelo pra vir aqui, gente. Porque lá na praça não é dessa cor. Olha. Que lindo que fica. Ai, que lindo. Posso abrir o olho, não? Não, falta detalhe ainda. Não, espera. Tem que ter paciência, Carlos Alberto. Olha, é, tia Carla. Você não entende de beleza. Olha, tá morderna, olha. Não tá linda? Não tá linda? Ai, que linda, tia. Agora eu vou te mostrar no espelho. Olha pra... Vira pra lá mais ou menos. Ah! Pode abrir o olho. Pode abrir o olho. Ah! É tudo de mentirinha, claro, né? É, tá linda, né? Agora eu gostaria de ver como é que eu tô. Você quer ver como você tá? Quero, quer de mentirinha? Aham. Olha, tá linda. Não, mas que é isso? Ai, tia, que susto. E agora como é que eu vou tirar isso do meu rosto? Não, isso daí é fácil. Tem uns lençinhos umedecidos que é pra isso. Ah, então me dá. Eu vou pegar a bíblia. Olha o que essa... Carlos Alberto, não precisa tirar a saia assim que você vai fazer o maior sucesso. Ô, tia, tia Sérgio, eu esqueci os lençinhos umedecidos, tia. E agora? Você vai ter que ficar assim agora. Ah, você se paga. Não pago nada eu, hein? Eu quero mais... Eu vou pra minha casa que eu vou doar pras crianças, tia. Fica aqui, hein? Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia.